Duas escolas da rede privada de ensino aqui de Poços foram multadas no valor superior a 16 mil reais cada pelo PROCON aqui na cidade. Em ambos os casos, as escolas condicionavam a prestação do serviço educacional à compra de uniformes dentro das próprias unidades. Com base em denúncias de pais, de alunos e de pessoas que tomaram conhecimento, o PROCON logo de pronto se deslocou com seus fiscais até essas escolas e procedeu a fiscalização, tendo constatado que essas duas escolas da rede privada procediam com a venda de uniformes, o que considera o Código de Defesa do Consumidor venda casada. O consumidor é livre para optar onde ele quer comprar determinado produto. A escola não pode fornecer o serviço educacional e determinado serviço secundário, pois configura venda casada. Em qualquer situação que o consumidor pode considerar venda casada, o correto é acionar o PROCON. Em caso de venda casada, o consumidor, com base naquelas provas que ele tiver em mãos, ele pode se dirigir ao PROCON, registrar a sua reclamação, bem como pelo aplicativo EUV. De acordo com esse advogado especialista em direito do consumidor, a venda casada é prática abusiva. Nos casos de escolas particulares, o serviço geralmente é dividido em 12 parcelas ao longo do ano. Qualquer outro produto que é oferecido, como por exemplo a compra de livros didáticos, ou até mesmo serviços adicionais, também se enquadram dentro dessa prática. A escola exige a compra do uniforme na própria escola, e pior, por um preço muito maior do que o praticado no comércio de poços de caudas. Isso não apenas se configura em venda casada, como também na elevação do preço de forma injustificada, porque o preço, segundo informações, acaba sendo maior que o dobro do praticado no comércio. Então, esse tipo de prática é reprovada, é combatida pelos órgãos de defesa do consumidor, e o consumidor não pode se calar quando se deparar com uma situação como essa. Como sanções, existem as administrativas com aplicação de multas, mas o consumidor também pode pedir uma indenização caso se sinta lesado. Inclusive, hoje em dia, existe a discussão sobre a indenização por perda de tempo, já que o consumidor precisa, em muitos casos, correr atrás para resolver um problema que foi causado pela empresa. A gente tem uma teoria que já está consolidada, ainda está em expansão, mas já está consolidada no direito brasileiro, na jurisprudência brasileira, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que é a teoria do perda do tempo útil ou desvio produtivo. São duas teorias semelhantes, elas se complementam, que é basicamente o tempo que o consumidor leva para resolver problemas que não deveriam existir, ou que deveriam ser solucionados com a celeridade que o consumidor espera e que a lei determina que seja solucionado. Então, quando o consumidor tem que perder o seu tempo, ele está ali, um tempo que ele poderia dispor com a família, com o trabalho, com o lazer, para não fazer nada, a escolha dele é cerceada. Quando ele tem que deixar de lado o que ele gostaria de fazer para ir resolver esse problema, isso hoje é entendido pela Justiça como uma situação indenizável, porque o tempo é a única coisa que a gente jamais consegue recuperar. O tempo perdido, ele é perdido. Então, isso hoje é visto como um bem que deve ser indenizado quando ele é violado. Diego de Deus, para o plantão.